Gravação iniciada, presidente. Gravação iniciada. Item 1 da pauta. Pode fazer a convocação do patrônio. Recorrente, paz internacional, interessado, celular, CRT, Sociedade Anônima. E tem 1 da pauta, doutora Beatriz. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 1 da pauta, doutora Beatriz. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrônio é convocada. Tecnologia poupa tempo, mas tem dessas coisas. Principalmente com recursos escassos. Doutora Beatriz, bom dia. Bom dia. Você consegue nos ouvir? Sim. Vocês me ouvem e me veem? Sim, perfeitamente. Então, vamos agora fazer o julgamento do item 1 da pauta. Recorrente, fazenda, interessado, celular, Sociedade Anônima. Doutora Consílio não vai fazer, né? Está na lista. Isso. Então, doutora Beatriz. A senhora vai fazer a exploração oral. E a doutora Érica, antes, fará a leitura do relatório. Perfeito. Doutora Érica, com a palavra. Bom dia. Trato-se aqui de um recurso especial interposto pela Fazenda, contra o acordo 1402-101-545, proferido pela segunda turma da quarta câmara da terceira sessão de julgamento, decisão que a maioria dos votos deu provimento ao recurso voluntário. Declaração de compensação, base de cálculo negativo de imposto de renda da pessoa jurídica, compensação com recolhimento de estimativa, decompa e entrega após o vencimento do tributo a ser compensado, inclusão da multa e juros moratórios, inclusão após o encerramento do ano-calendário e impossibilidade. A Fazenda interpuso o recurso, a divergência citada pela Fazenda de respeito à incidência de acréscimos moratórios em débitos compensados em declarações entregues após o vencimento do tributo. O recurso especial da Fazenda foi admitido conforme os espaços de folhas 366 a 371, sob argumento de que a Código Recurrida entendeu que, havendo crédito antes do vencimento do débito, que se pretende compensar mesmo que a decompa seja apresentada em data posterior ao vencimento, não incide em cargos punitivos. Nos paradigmas, por outro lado, consignou que somente se distingue condicionamento do crédito tributário com a apresentação da decompa, motivo pelo qual incidem cargos moratórios sobre o débito não pago desde a data do seu vencimento. O contribuinte apresentou contra-razões de folha 384, manifestando pelo não provimento do recurso especial da Fazenda que seja mantido o acordo. É o relatório em si, presidente. Doutora Beatriz, você já tem 15 minutos. Muito obrigada pela palavra, senhor presidente. Gostaria de cumprimentar a ilustríssima relatora, Érica Costa, e todos os conselheiros e conselheiras aqui presentes. Bom dia. Como já bem relatado, trata-se de processo de compensação, em que, de um lado, tínhamos crédito de saldo negativo de imposto de renda pessoa jurídica do ano-calendário de 2003, e, do outro lado, tínhamos débito de estimativa mensal, também de imposto de renda pessoa jurídica, dos períodos de apuração de janeiro a junho de 2004. Fizem-se, senhores conselheiros, que aqui não se discute a respeito da existência e suficiência do crédito, do saldo credor, outrora reconhecido. O que se discute é que a primeira decomp transmitida foi transmitida com alguns dias de atraso, importando o saldo credor para a compensação somente da última decomp. Então, a última decomp não foi homologada integralmente. O posicionamento foi revisto em sede de recurso voluntário e, agora, no presente recurso especial, discute-se tão somente se aplica-se ou não expulsos moratórios ao presente caso. Senhores conselheiros, em que pensem, conforme já relatado, o recurso especial tenha sido admitido, num primeiro momento, precisamos analisar que o recurso especial fazendário não preencheu todos os requisitos necessários para que fosse admitido. Isso porque o recurso voluntário faltou-se em dois fundamentos autônomo. o primeiro em relação à formação do crédito anteriormente ao débito e o segundo de aplicabilidade da súmula CARF número 82 ao presente caso. Verifica-se, portanto, senhores e senhoras conselheiros, que não foi respeitado o princípio da dialeticidade recursal conforme já aplicado anteriormente por esta colenda turma. Isso porque o segundo argumento não foi refutado e o segundo argumento funda-se justamente em súmula CARF. E nos termos do parágrafo 3º do artigo 67 do regimento interno deste não é cabível o recurso especial contra a cordão que se funda em súmula CARF. No presente caso, a Fazenda Nacional não se miscuiu de fazer um extinguishing em relação à aplicabilidade da súmula CARF ao presente caso. E justamente por esse motivo, o recurso sequer deveria ter sido admitido. contudo, a título de debate caso esta colenda turma entenda pela admissibilidade do recurso fazendário, ainda assim não existiria razão. Em primeiro lugar, justamente porque a formação do crédito é anterior mesmo aos criadores que originaram o débito. E em segundo lugar, porque não tendo sido alvo de recurso especial, justamente a aplicabilidade da súmula CARF 82 ao presente caso, tal argumento transitou em julgado. E justamente por isso, resta consignado que finito fim do ano calendário, não é mais possível a cobrança de estimativa mensal, nem de imposto de renda, nem de contribuição social sobre o lucro líquido, e tampouco de expurgos moratórios a elas atinentes. Nesse sentido, pugna-se pelo não conhecimento do recurso fazendário ou subsidiariamente que seja desprovido. Muito obrigada. A palavra é a reladora. O recurso especial da fazenda é perpetuo devendo ser verificado se o tente dos demais prescursos formais e materiais do seu conhecimento. A fazenda nacional insurge-se contra o entendimento adotado no acordo recorrido quando a incidência de acréscimos moratórios em débitos compensados em declarações entregues após o vencimento do tributo. A discussão levada à Câmara Superior vesta tão somente sobre a não homologação no valor de 60 mil em razão dos juros e moros moratórios cobrados em virtude do vencimento do débito compensado, compensação em data posterior ao vencimento do débito declarado como compensado, e citar o débito sobre a incidência de acréscimos legais, multas e juros até a data da decup. Aqui estamos tratando de compensação de débitos estimativos de imposto de renda, o crédito referente ao pagamento do saldo negativo do imposto de renda pessoa jurídica apurado no ano de 2003. Verifique-se que os recursos destinados à extinção do débito já se encontravam na disponibilidade do erário desde o dia 1º de janeiro de 2004, um dia após da consolidação do apuração do imposto de renda pessoa jurídica relativa ao ano de 2013. Assim, no acordo recorrido, a questão central da discussão foi, no caso de compensação de saldo negativo de imposto de renda pessoa jurídica, a compensação em data posterior ao vencimento do débito declarado como compensado tal débito sobre incidência de acréscimos legais, multas de juros até a data de entrega da decomp. Aí o acordo recorrido entendeu o seguinte, ora, considerando que o crédito da recorrente refere-se ao pagamento do saldo negativo do imposto de renda pessoa jurídica, apurado no ano de calendário de 2013. Afigura-se irregular os acréscimos a título de juros e multa, uma vez que crédito nasceu anteriormente ao débito compensado. Os juros indenizam a mora, enquanto a multa constitui a penalidade pela mora. Mas, no caso vertente, não se encontrava requerente mora perante o fisco, na medida que os recursos destinados à extinção do débito já se encontravam na disponibilidade do horário desde o dia 1º de janeiro de 2004, um dia após a consolidação e a apuração do imposto de renda relativo ao incandidade de 2003. É de se observar que, sendo o crédito anterior ao débito compensado, o Estado se encontra em mora perante ao contribuinte e não o contrário, como quer a autoridade administrativa tributária. Assim, tendo sido enviada a declaração de compensação dentro do prazo para o pedido de compensação cinco anos do pagamento e, inexistindo qualquer irregularidade formal do pedido com que concorda a autoridade administrativa, a aplicação da multa e juros moratórios representam ofensa ao princípio da verdade material, além de colocar em supremacia as normas instrumentais infringindo a própria regra matriz da incidência tributária, o que impede a exigência do tributo em divergência com a realidade fática que recebe o substrato. Neste caso, a maioria dos conselheiros votaram com o relator. Aí, o Fernando Bras, o conselheiro Fernando Bras, apresentou uma declaração de voto que eu achei interessante colocar aqui que foi que entendeu o motivo do provimento do recurso voluntário. O motivo de concordar com o provimento do recurso advém do objeto da compensação. Trata-se de compensação de estimativas mensais, de estimativas mensais. Após o encerramento do período de apuração, não é possível mais exigir as estimativas, restando somente a aplicação da multa isolada, conforme previsto no artigo 44 da lei 9.430. Não restando adiplidas as estimativas devidas, além da multa de ofício, deve-se exigir o eventual saldo de imposto de renda, efetivamente devidos ao final do período de apuração. Logo, não se há como se exigir estimativas após o encerramento do período de apuração, devendo-se exigir o eventual saldo de imposto de renda devido. Não há que se falar em cobrança de multa de mora sobre estimativas compensadas após a data do vencimento. Somos-se a tal interpretação ao fato de que após o termino do período de apuração em relação às estimativas exigidas pelo físico, deve-se limitar a aplicação da multa isolada por falta do recolhimento, conforme já explanado. Assim, no caso concreto, esclareço que meu voto para fim de dar provimento ao recurso voluntário fundo se não objado da compensação, que é estimativa, e não pelo mero afastamento da multa de mora em caso de compensação. Verifique-se que, apesar de excluir a multa de mora, não se aplicou explicitamente o artigo 138 do CPN que trata da denúncia espontânea, visto que, no caso, aqui está falando de compensação de estimativas e sequer foi mencionado no voto a aplicação da denúncia espontânea. Já no acordo de paradigmas apresentados, todos são referentes à questão da denúncia espontânea em si. No acordo de paradigmas 1101-059, foi falado neste caso que traço de pedido de restituição de imposto de renda na fonte que foram apresentadas declarações de compensação com o instituto de extinguir seus débitos sob condição resolutória da autoral homologação. Neste caso, a DRF reconheceu ao contribuinte a título de saldo negativo apurado no ano do calendário de 1998 a totalidade de crédito pleteado. O crédito reconhecido foi utilizado para a extinção dos débitos constantes da DECOM anexados ao processo resultando na homologação parcial das declarações em função da insuficiência de crédito. Assim, sobre a compensação homologada por parte da parcela incidiu juros e multa. Assim, para os débitos que se encontravam vencidos com a apresentação da declaração de compensação a incidência de juros de mora a partir do data do vencimento. Já no outro acordo de tratos de compensação de débitos próprios relativos do PIS a CONFINS bem com débitos de empresas incorporadas relativo ao imposto de renda CSR PIS e CONFINS mas as compensações não foram aqui nesse caso integralmente homologadas por insuficiência de crédito uma vez que quando a declaração de compensação os débitos se encontra vencidos e sobre eles a autoridade faz incidir aos créditos moratórios. Aí, neste caso aqui, o contribuinte invocou a denúncia espontânea e não foi aplicada a denúncia espontânea. Pela análise do acordo recorrido e dos paradigmas juntados pela Fazenda entendo não haver similitude prática e suficiente para reconhecer o recurso especial. No presente caso a Fazenda deveria ter apresentado paradigmas que tinha como pão de fundo a compensação de estimativas mensais de imposto de renda pessoa jurídica. No caso concreto verificou-se que após o encerramento do período de operação não é possível mais exigir essas estimativas restando somente aplicação da multa isolada conforme previsto no artigo 44. Não restando a de printas estimativas devidas a lei da multa de ofício deve-se exigir eventual saldo de imposto de renda. Então diante disso eu não estou reconhecendo o recurso especial da Fazenda por falta de não ter similitude de prática entre os dois acordos. Então eu não estou conhecendo, presidente. Obrigado, doutora Erika. Vamos votar primeiro o conhecimento. Doutor Jorge. Doutora Erika, a questão fática eu não entendi muito bem porque no final pelo voto que você está descrevendo do doutor do Brasil e aqui no final é que aqui não é de compensação porque os paradigmas todos trouxeram o artigo aplicação do artigo 138 dentro de espontânea. Nesse caso aqui não foi a questão dentro de espontânea foi a questão de compensação de estimativas. Não é essa minha pergunta. Ele já estava já disponível o erário. Tá, mas a pergunta é a seguinte, ele está fazendo ele está fazendo ele está compensando a estimativa houve recolhimento estimativo? Houve. Eu entendi. Eu entendi. Houve recolhimento já estava disponível. E aí ele teve um saldo negativo de RPJ e está pedindo o reconhecimento desse crédito pago indevidamente, é isso? Isso. E aí quando ele compensou ele compensou com o débito que já estava vencido. Não, o débito pelo que eu entendi é que não estava eu acho que não estava vencido. Não, mas o que eu quero é delimitar praticamente. O objeto para mim a discussão é justamente se a bem acréscimo oratória não. Eu entendi bem, doutorado. Para eu puder entender a questão da similitude de fato eu tenho que entender essa questão. Então, Júlia, a doutora Beatriz pode prestar esclarecimento de fato aí. Obrigada. Só para esclarecimento foram seis decompos transmitidas. A primeira foi transmitida com oito dias de atraso impactando no saldo credor final para a compensação da sexta decomp. O que acontece aqui é que o recurso fazendário não só não preencheu todos os requisitos da diretividade recursal porque não enfrentou os dois argumentos autônomos do recurso voluntário. certo. Então, doutora Erika, para poder concluir, houve o recolhimento estimativo e depois o contribuinte a matéria se conecta com o nosso próprio garoto anterior. Houve o recolhimento estimativo ao final do período o contribuinte teve prejuízo fiscal e postulou o ressarcimento dessas estimativas em função de ter tido a tese de que não cabe estimativa quando tem prejuízo fiscal e como a compensação foi feita posteriormente ao vencimento está se cobrando juros de acréscimos anatórios, não é isso? Sim, basicamente. Então, eu acho que nesse sentido, embora a doutora Erika a questão não trate de estimativa, mas os dois paradigmas, presidente, meus colegas, eles versam sobre justamente essa questão do fundo, se quando, e a gente vem julgando dezenas, centenas de processos, se cabe ou não a incidência de acréscimos anatórios. Então, eu acho que a similitude faz, que a questão da Tavê, de ser estimativa ou não, aqui no caso é de só menos importância. Então, presidente, quais as considerações devido a vênios? Eu conheço o recurso, presidente, que a questão de fundo é a incidência ou não dos acréscimos anatórios. E eu acho que os dois, eu estava lendo aqui os dois paradigmas, tanto o 11-0-1-0-0-5-9 quanto o o outro, cujo nome fugiu aqui, eles vão, eles discutem essa questão, presidente. Então, eu conheço, divirjo e conheço o recurso, presidente. Tá. vendo que falta algum esclarecimento ainda, então, doutor Gilson, espirou a palavra, depois doutor Ivanese, depois doutor Rodrigo Mineiro. Ok, agradeço a palavra, doutor Rodrigo, é que, na verdade, era para tentar ajudar na ilustração dos fatos para o doutor Jorge. Se você ler ali o finalzinho do despacho de admissibilidade, ele deixa bem claro que o que se está discutindo, qual é o tributo é o que menos importa. O que foi decidido no arresto recorrido é que, mesmo sendo apresentado a maneira de compre posterior, como ele tinha débitos anteriores, não poderia ter o acréscito moratório. E aí, e os outros estão falando, não, peraí, não interessa se ele tinha créditos financeiros anteriores, interessa é a data de apresentação da decompa. É isso que se discute nesse processo. A questão de ser estimativa, não ser estimativa, isso tudo não faz o mínimo, não faz a mínima diferença para a questão de similitude fática. O próprio era só esses conhecimentos que eu queria passar ao doutor Jorge, mas ele já votou, acho que agora virou estéreo a minha fala. Não, não, está bem claro, doutor Jorge, está escrito no penúltimo de palavra, o quanto recorrido entendeu-se que havendo crédito... Exatamente. Então, está bem claro. É, mas pode mudar o voto, se quiser, por isso que eu reabri o debate. Obrigado, doutor Jorge, doutor Vanessa. Era só esclarecimento de fato também, presidente, mas já ficou superado. Obrigada. Doutor Rodrigo? Ainda não ficou muito claro o fato, não, porque não é questão de estimativa, a estimativa recolhida vira saldo negativo ou positivo no final do ano. Então, na verdade, aqui você está discutindo o saldo negativo que está tentando se compensar é saldo negativo do imposto de renda. Porque quando você junta todas as estimativas, faz a apuração e vê lá essa estimativa foi suficiente ou não foi suficiente. Aí deixa de ser estimativa e passa a ser recolhimento, é saldo negativo de imposto de renda. Então, não está claro ainda. Então, eu tenho, a empresa está tentando compensar saldos negativos de imposto de renda. Ela não está tentando compensar estimativas pagas. Então, meu ponto, me parece que é isso pelo que eu estou lendo aqui. Segundo ponto, ela está tentando compensar esses saldos negativos de imposto de renda com o que e em que momento. porque eu entendi que a decisão, ela falou o quê? Não haveria mora, na verdade, porque não há, no final do ano, deixa de ser estimativa devida e passa a ser exposto de renda pessoa jurídica devida. E durante isso, estava dentro do prazo. Então, por isso que eu estou entendendo no meu conhecimento, não estou votando ainda, mas estou querendo entender o fato. O acordo, o recorrido, me parece que é isso. Ele não tratou, estava embora, tem que ter a multa. Não, parece que é. Está dentro ainda do vencimento do imposto de renda. Então, é essa questão que eu não entendi bem. Eu gostaria que a patrona esclarecesse o fato, dentro disso, delimitasse isso. Eu estou compensando, sim, saldo negativo de imposto de renda. Com o quê? E em que data? Quando venceu o tributo que eu estou tentando compensar? É só esse esclarecimento. Doutora Érica, se ela tem esclarecimento, se ela não tiver, eu faço quatro horas. Esclarecimento que o doutor Rodrigo está solicitando. É porque eu estou, como eu estou pensando a bruxa, eu... Doutora Beatriz, pode prestar os esclarecimentos ao doutor Rodrigo. Certo. Doutor Rodrigo, o que acontece foi, houve a consolidação do ano-calendário de 2003, em que se apurou o saldo negativo de imposto de renda pessoa jurídica, e no ano posterior, então, relativamente aos períodos de apuração de janeiro a junho de 2004, se utilizou desse saldo negativo de 2003 para quitação das estimativas de 2004. O que acontece é que na primeira decompa, então, referente a janeiro de 2004, cujo vencimento se dava em 27 de fevereiro de 2004, a transição dessa decompa se deu em 8 de março de 2004. E todas as demais decomps, então, referente a fevereiro, março, abril, maio e junho, foram transmitidas antes do vencimento do tributo. Então, somente a primeira foi transmitida com oito dias de atraso, acarretando uma pequena redução do saldo que impacta a homologação integral da última decompa transmitida. Então, a declaração, a primeira lá de janeiro, a estimativa, a declaração foi posterior ao vencimento da estimativa? Foi. As posteriores foram dentro do prazo do vencimento da estimativa? Exato. Esclarecidos? Então, o doutor Jorge já voltou, doutora Tatiana, como foi? Estacinha, o microfone está desligado. O doutor vai ser, presidente. O doutor perde a conexão também. Doutor Tatiana, o senhor não desabilitou, não, o senhor não habilitou o microfone. O doutor está complicado. Doutor Tatiana, você consegue nos ouvir? Acho que ela cai, perdeu a conexão, presidente. Ela voltou. Tatiana e Balsista. Doutor Tatiana, nós não a ouvimos. não conseguimos ouvir a doutora Tatiana. A senhora tentou habilitar o microfone, não conseguiu, né? que é o contrário da doutora Érica, seu microfone aparece aqui no cantinho, desabilitado. Desculpa, vocês estão conseguindo me ouvir agora? Sim, agora sim. Agora sim? Tá. Eu tirei... O microfone continua desabilitado, mas a gente consegue ouvir. Que estranho. Sim. Bom, uma dúvida também que me surgiu aqui, se no final do exercício foi apurado imposto devido ou não? Relatora. Foi apurado imposto devido, isso? Isso. Alô, eu estou perguntando se foi apurado imposto devido no final do período. Peraí que eu vou ter que... Doutora Beatriz também pode responder. Foi apurado saldo negativo tanto no exercício de 2003 quanto no exercício de 2004. Entendi. Tá. E o alto de inflação ocorreu realmente após a apuração, é claro, né? E não no período da estimativa, né? Eu acho que foi essa linha de de ensinamento que foi dado. Não é alto de inflação, não. Não é alto de inflação. Não é alto de inflação, isso aqui é uma é uma compensação. Ah, entendi. Entendi. Tá. O processo é meio... tem várias nuances. Tem várias coisinhas, por isso que eu estou até entrando aqui, tem muita coisinha. Foi a questão que foi só de uma decompe só. Foi só uma que foi o problema, foi só a última. Foi só uma. Por enquanto, eu entendo. Aí, eu acho que entendeu que por ser compensação de estimativas, não incidiria os juros e moras. O que eu estou entendendo é que os acordos e os paradigmas todos trataram de deno espontâneo em si. Entendi. Então, eu entendo. É isso que eu estou colocando. Bom, eu peguei aqui o seguinte, né, a emenda, pelo menos do acordo recorrido, ele trata especificamente o quê? Que encerrado o período de apuração do imposto de renda, a exigência de recolhimentos por estimativa deixa de ter sua eficácia, uma vez que prevalece a exigência do tributo efetivamente devido ao apurado, né, com base no lucro real e declaração de rendimentos apresentadas tempestivamente, revelando-se em procedente a combinação de multa e juros moratórios nos casos de compensação dado posterior ao vencimento do débito. Então, ainda que, pelo que eu estou entendendo aqui, pelo voto também do conselheiro Fernando Brasil, é que o que vale efetivamente é a apuração do tributo final. E nessa da apuração do tributo final, não houve efetivamente atraso no pagamento, né, quando da apuração no encerramento do exercício. E aí, por isso que não foi aplicada a multa, né. Agora, em relação ao primeiro acordo indicado com o Paragema, o acordo número 11-02-00-092, ele fala o seguinte, né, na emenda, que os débitos a serem compensados incluídos em becomp e entregue após a data dos seus respectivos vencimentos serão a que seja de juros de mora e de multa de ofício, na formularização de regência. Aqui, realmente, não se trata de, por exemplo, estimativas pagas em atraso, né, e a apuração do tributo posterior que foi pago devidamente no seu prazo. E no acordo, outro indicado como paradigma, que é o acordo 11-01-00-059, ele fala o seguinte, que as declarações de compensação apresentados após 27 de maio de 2003, os débitos compensados sofrem incidências de acréscimo moratórios previstos em lei, ou seja, juros e multa até a data de entrega da declaração da conta. Esse aqui é aquele acordo em praxe que todo mundo já conhece, né, que sofre juros e multa de mora. E nenhum desses dois acordos, pelo que eu vi rapidamente aqui na íntegra, né, não houve realmente a discussão que foi colocada aqui em debate no acordo recorrido. Inclusive, no acordo recorrido foi colocado até o parecer da PJFN, Cátio, 93 de 2013, que fala o seguinte, que se não há como se exigirem estimativas após o encerramento do período de apuração, devendo ser exigido eventual saldo de IR, PJ e CSLL, que por sua vez nesse processo foi pago devidamente e no prazo, não há que se falar em cobrança de multa de mora sobre estimativas compensadas após a data de vencimento. Então, por isso que também o conselheiro Fernando Brasil, ele trouxe, então, o seu entendimento e votou pelas conclusões. Porque, ora, se a apuração do saldo do IRPJ e da CSLL somente ocorre no final, por que que você vai cobrar, então, os encargos moratórios sobre a estimativa, né, então ele até ressurgiu com esse parecido de FN, que fala isso. Então, assim, nesse sentido, eu acompanho a doutora Érica, porque em nenhum dos dois acordos paradigmas foi realmente trazido essa situação sonfática, inclusive, a gente, essa turma aqui, ela sempre considera os fundamentos, se todos os fundamentos realmente foram enfrentados por outro acordo, e nenhum fundamento, né, foi enfrentado pelos dois outros acordos, ou seja, nenhum fundamento que trata efetivamente desse entendimento dado pela turma ordinária, né, inclusive, os entendimentos aqui proferidos até pela PJFN. Então, nesse sentido, eu não conheço recurso especial, considerando também o entendimento já dado por essa turma, presidente. Muito bem, eu vou seguir a fora, hein. Eu vou para o Jorge também, presidente. Acho que caiu. O Jorge, pelo menos, já voltou, já voltou. Eu pedi você para ditar aqui, se ele não voltar, a gente faz com ausência temporária. Mas não é ele a votar, a ele? Mas não é ele a votar, não, chefe? O presidente? Não, assim, depois a doutora só, a doutora volta, doutor Rodrigo, mas espera para você voltar aqui, você pede toda a argumentação. Estou na sala. Doutor Rodrigo, mas o senhor está no mesmo computador? Estou no outro computador agora. Tá, então depois esse aqui eu vou dar um intervalo e todo mundo tenta atualizar o Chrome. Perfeito. Doutor Tatiana fez uma argumentação agora, corroborando com o voto da relatora. Doutor Rodrigo. Presidente, eu vou acompanhar o conhecimento, a divergência aberta do conselheiro Jorge Freire, entendo que o processo paradigma, o segundo, está até mais claro, a questão da discussão da multa do teto. Aqui a gente já viu, pedi esclarecimento de fato para ver isso, a gente tem aqui uma questão que eu estou com uma compensação de um saldo de tributo para compensar um débito em atraso. Isso parece incontroverso, o fato coloca isso. Então, essa é a discussão, isso está sendo tratado no paradigma. E no acordo recorrido, não aplica isso. Inclusive, lá na emenda, fala procedente de combinação de multa. Então, essas duas questões estão sendo tratadas a mesma coisa. Multa por compensação, pagamento, deve ter atraso. Então, eu entendo que há similitude, sim, acompanha a divergência aberta do conselheiro Jorge Freire. Sim, presidente, viu, eu vou aqui? Entendido? Está sem a... é o Mineiro ou o Boças? O... Boças. Doutor, eu estou prevenciando. Agora, eu passei a palavra do Dr. Alcia. É o que eu faço uma interpretação mais restritiva dos meus colegas com toda a pena. Posso? Então, realmente, olhando o despacho de admissibilidade, a interpretação do despacho de admissibilidade, ele me deixou bem tranquilo quanto à questão de fundo. Entendo a peculiaridade do... 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 do caso dos votos dos regulamentos estimativos, mas, na minha visão, como bem falou o Dr. Rodrigo Mineiro, o que se discute aqui é compensar, é apresentar uma declaração ou é o despencimento de tributo é ou não é passível da multa de mora. Então, para mim, tem a similitude enfática de tal forma que eu acompanho a divergência aberta pelo conselheiro Dr. Jorge Freire. Eu acompanho a relatora pelo não conhecimento presidente pelos fundamentos já expostos no voto dela. Eu acompanho a divergência aberta pelo Dr. Jorge, já em outros ocasiões semelhantes eu tenho esse perfil um pouco de... A matéria de fundo foi discutida e a divergência eu conheço. Então, pelo voto de qualidade é curso conhecido é curso intercurso pela fazenda conhecido pelo voto de qualidade conhecidos conselheiros Valcir Tatiana Érica e Vanessa Agora a doutora Érica vai passar ao médico mas tem que colocar o Valcir e colocar o Jorge na sala aqui eu tenho ele aqui Nossa, eu tenho vários de hoje hoje realmente está bem complicado vocês que vão dizer que vão presidir aí vai ter que É, estou vendo tudo ainda bem que ainda tem um tempinho talvez até lá ter voltado ao normal E esse mês ainda tem a volta dos processos até 36 milhões então é pouquinha coisa que tem em pauta Eu estou com uma pauta um tanto quanto grande Eu tenho 170 processos sem repetitivos É A gente deve estar mais ou menos com isso também a gente tem 250 coisa aqui Já viu E isso E a Larissa não botou o processo Porque ela voltou de licença só para vocês saberem Ela voltou Ela voltou agora E as turmas nós temos sessões extras lá e não vai ter os meus processos só que a conselheira Cintia ela retornou ela em fevereiro ela não vem com a de covid então está voltando os processos de fevereiro da Cintia Eu tive o Zé O Zé também estava de covid eu achei ficou bom agora está só com as pós-covid 90% ele ficou com o pulmão afetado Isso aqui foi empacotado Olha, Rodrigo eu acho que ele não empacotou porque ele não não entubou na minha visão Alô? Alô? Opa, o vídeo é o alô Vocês estão me ouvindo agora? Sim Ah, tá Mas o seu pôlezinho está apagado aqui mas não eu estou te ouvindo Ah, perfeito Eu acabei de mudar aqui a configuração é por causa da configuração mesmo, gente É, né? Só que subiu só que já de frente sumiu Mas vocês estão me ouvindo? Sim O Jorge não consegue para o celular só para a gente finalizar esse caso não? Boa, a Erika está fazendo Gente, é só para colocar aqui o jeito se está mudando automaticamente viu? Agora que eu vi o áudio e a parte dos speakers os speakers e desculpa o microfone O Jorge mandou áudio no grupo de WhatsApp dizendo que ele entra no 2021 que nem eu estava fazendo e não acessava ficava todos os quadrinhos só eu me via mas agora agora ele estava digitando está difícil até para pelo e-mail que eu estou trocando com a Adriana aqui está difícil até para atualizar o Chrome então é melhor nem tentar não vou dar intervalo e a gente vai tentar o Dr. Jorge ele está com muito endereço ele está direto no mesmo endereço você disse para dar de novo o caminho para a gente atualizar vai no Windows vai no Windows do lado esquerdo a peça da janelinha do Windows e um desses passos vai ter pacote Serpro pacote Serpro aplicativo Serpro alguma coisa assim lá dentro está o Chrome atualizado ok tá bom o problema também atualização a gente vai tentar isso mesmo central de pacote Serpro isso aí vai ter um aqui está dando problema na atualização até falei com o Fernando aqui Fernando não está atualizando aqui não aí eu falei que está tentando resolver isso que a volta voltou é você saiu do celular voltou ao normal não foi isso? não eu estou no celular é mas ficou bem melhor agora é só ela virar a tela é eu virei a tela então tá eu tive que colocar o celular para carregar porque já estava acabando a bateria eu vou começar com ele eu acho que super bom ô Gilson o vídeo do celular é muito melhor do que do computador pô não ótimo né depende do celular né vocês que usam o iPhone 15 provavelmente é o Samsung eu também eu não tenho não uso já me libertei da Apple há muito tempo tem Samsung que tem umas 5 câmeras atrás gente então não é só o iPhone não tem o Samsung que é bem tem mesmo é que tem pelo visto nós vamos terminar o que? do Ingo? é assim né tá sem áudio Tatiana se a gente não conseguir deve ter complicado se a gente não conseguir se a gente não conseguir essa atualização mas alguém falta o Jorge Valsi agora gente do céu tá difícil né Jorge Valsi ele vai reiniciar o computador então gente vou dar um intervalo no meio de sessão não tem jeito chefe vai ter como não vou dar um intervalo são 10h46 de volta às 11h esse mesmo que está aí 3T esse mesmo que está aí 3T eu coloquei lá no grupo do WhatsApp presidente tá doutora Beatriz aqui 15 minutos também a senhora retorna nesse mesmo poder posso finalizar a gravação presidente vamos vamos interromper a gravação a gravação Obrigado.